A minha vida te dai Nunca esperei afinal Para meu mal dizer-te assim Não quero, não podes ser perdoado Não quero reviver o que passou Sofri por te crer, por ter amado E desse amor acabado nem a saudade ficou Não espero conquistar o que perdi E embora goste de ti Viver contigo não quero Gostei de ti loucamente Mas de repente numa ilusão E o meu amor perdido Por te esquecido sem compaixão Agora vês que pecaste Quando zombaste do meu amor Mas teu arrependimento neste momento não tem valor Não quero, não podes ser perdoado Não quero reviver o que passou Sofri por te crer, por ter amado E desse amor acabado nem a saudade ficou Não espero conquistar o que perdi E embora goste de ti Viver contigo não quero Não quero conquistar o que perdi E embora goste de ti Viver contigo não quero Viver contigo não quero